E hoje, cara, pra você trabalhar com designer, por exemplo, você não precisa de uma faculdade. Não. Né? Então, tem gente que entra lá, começa a ver uns tutorialzinhos no YouTube, né? Ah, Photoshop, Illustrator e tal, ou até o mesmo próprio Canva, ele entra lá e faz. Aí ele compra um notebook e fala, sou designer e começa ali a vender seus serviços, né? Sim. Essa formação, né? Essa não exigência de uma formação, enfim, tem prejudicado o mercado? Como é que você enxerga? Ou, por exemplo, tem formado profissionais menos capacitados? Eu acho que não prejudica o mercado, pelo contrário. Eu não acredito em educação formal pra muitas profissões, né? E o design e a área de tecnologia é esse caso, entra nesse caso. Eu não acredito que a pessoa precise entrar numa faculdade pra aprender essa profissão e pra começar a ganhar dinheiro, né? O que eu acho que é necessário, que eu acho que é uma coisa que sempre existiu, uma necessidade que sempre existiu, é que além de aprender a técnica pra fazer determinada coisa, a pessoa vai precisar de um certo... Uma instrução de um profissional mais experiente. Ela vai ter que se aproximar ou se associar com um profissional mais experiente, né? Que tá no mercado há mais tempo, como se fosse um mentor, né? Isso sempre foi necessário. Mesmo que você tivesse condições de frequentar uma universidade super renomada e cara, se você simplesmente saísse dessa universidade e fosse pro mercado, muito provavelmente você ia dar com a cara... Ia quebrar a cara muitas vezes, né? Então, eu acho que é interessante que a pessoa adquira as técnicas por qualquer meio que seja, e eu acho que YouTube é um meio muito válido disso. Na verdade, eu digo pras pessoas que não gastem dinheiro com a universidade, aprendam na internet, vá pro YouTube, né? Mas além disso, ela vai precisar de um mentor, vai precisar de uma pessoa que fale, olha, você sabe a técnica? Ótimo. Mas agora, a gente vai aprender a usar a técnica, né? A gente vai aprender a criar uma personalidade profissional de como você vai encarar o mercado, como você vai encarar o cliente, qual é a sua ética de trabalho, né? Que isso é importantíssimo. Então, ética de trabalho, por exemplo, ninguém aprende na universidade, né? Você vai aprender por conta própria já no mercado, né? Ou se você tem uma pessoa que te guia. Na marra, né? É. Então, eu acho que se você tem uma boa cabeça, você vai aprender as técnicas na internet, no YouTube, ou no Google, ou em qualquer lugar que seja, né? Nos zilhões de sites de tutorial que tem hoje. Mas você vai precisar definir qual é a sua ética de trabalho. Que tipo de profissional você vai ser? Se você vai ser um cara que cumpre com um pedaço do projeto, do processo, né? E aí empurra o resto para outro profissional. Como é que você vai tratar os seus clientes? Se você quer um cliente que fique com você a vida inteira? Ou se você quer fazer um trabalho rápido, receber e esquecer o cara, né? Então, essa coisa... A universidade não ensina, né? As técnicas na internet também não ensinam. E você ainda vai precisar de uma pessoa que te guia. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma